Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu espero e desejo que sim, que você esteja muito bem, com muita saúde, com muita alegria, com muita gratidão no coração ao Criador, por todas as coisas. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça e permissão de Deus, e eu vou dando início a mais um vídeo aqui pro nosso cantinho, hoje com essas produções lindas na mesa, que é a meta pro meu dia de hoje, né? Eu tenho aqui duas bases prontas do tapete Alice modificado, o link pro passo a passo vai tá na descrição do vídeo, tanto da base, assim, com as florzinhas, quanto do tapete Alice modificado, tá? Eu já tenho essas duas prontas, e tenho essas duas bases de florzinha que é o mesmo modelo. Eu já separei aqui o fio pelino na cor castor, que é essa mesma cor aqui, que eu vou passar nessas bases agora, vai ser a minha primeira função do dia, e é três peças pra uma cliente e uma peça pra outro cliente. Então, vou começar a minha produção aqui, ver o que que eu consigo fazer no dia de hoje, entregando o meu dia ao Criador, pra que ele me proteja, me guarde, me dê saúde, sabedoria, forças, né, gente? Pra que a gente possa conseguir atingir nossos desejos, subir mais um degrau, né, na nossa escada de evolução. Então, é isso, tá, pessoal? Vou começar a trabalhar aqui, e vou mostrando pra vocês ao longo do meu dia. Esse fio aqui, eu joguei o rótulo fora, mas é o marrom café da Barbante Spires, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. É esse tom aqui, ó. Eu joguei o rótulo fora, mas é o marrom café, tá? Da Barbante Spires. E o verdinho é esse aqui, ó, verde oliva. Olha lá, sobrou só um pouquinho, mas é essa cor aqui, ó, verde oliva, tá bom? Então, por enquanto é isso, vou começar aqui o meu dia, e depois, conforme eu for produzindo, eu venho trazendo tudo pra vocês. Bora lá, pessoal? Voltei, pessoal, com a primeira etapa concluída, bases prontas, pelino passado nas quatro, como eu disse, três é pra uma cliente, e uma é pra outro cliente, tá? Eu trabalhei a base pelino com agulha quatro... É... Aí, da Clover, tá? E agora, eu vou entrar com a três e meio. Como sempre, já mostrei muitos vídeos pra vocês, sobra material, tá? Do pelino, pra fazer duas bases do Alice modificado. É... Lembrando que ela é toda em ponto alto, tá? Não tem espaço vazado. E agora, eu vou entrar com a cor castanho da Barbante Spires. Olha só esse fio, gente. Eu gosto de mostrar sempre a qualidade do fio pra vocês, não é porque eu sou patrocinada pela marca, não. É porque, pra mim, é um fio excelente e o preço muito bom, tá? Eu tenho visto alguns vídeos aí, algumas meninas falando que a espessura é fina. Eu acredito que as pessoas que usam esse fio e dizem que a espessura é fina... É porque estão acostumadas com fio tipo Cadore, Euro Roma, que tem uma textura mais grossa, tá? Pra mim, é excelente. Qualidade de pigmentação também, excelente. E maciez, eu não vou nem falar nada. Dá uma olhada. Então, gente, cada pessoa é de um jeito. Por isso que eu sempre digo pra vocês aqui, compra um, dois e experimenta. Porque o meu gosto não é o seu, tá? Às vezes, eu gosto, você não gosta, como os vídeos que eu tenho visto por aí. Pra mim, é excelente, tá? Então, eu vou entrar com esse fio agora. E já que tá no assunto da Pires, o contato da fábrica fica sempre no final do vídeo e na descrição, tá? Entra lá, conversa com ele certinho e experimenta o teu fio. Agora, eu vou entrar, então, com a cor castanho. Fazendo três carreiras de ponto alto com aumentos na curva em cada base dessa, tá bom? Então, bora crochetar, minha gente? Voltei, pessoal, com mais uma etapa concluída. Graças a Deus. Todos aqui passados as três carreiras, ó, de pontos altos. Todos arrematados, tá? Estão prontinhos. E agora, eu vou entrar com a tulipa. Eu vou fazer, é... Vou fazer o verdinho, ó, da tulipa com o verde oliva, da Pires, tá? E a tulipinha eu vou fazer com o marrom café. Olha que lindo, gente. Olha só. Olha a maciez. Então, eu vou começar agora a fazer a etapa de tulipinhas. Nas quatro bases. E aí, depois é o processo individual, né? Que daí vem a parte de bico de acabamento. Aí, depois tem que ser um por um. Mas, vamos lá, pessoal. Vamos dar início nessas peças, né? Pra finalizar mais essa encomenda. E tá lindo, né? Nossa, marrom é marrom, gente. Chama muita atenção. Não tem jeito, não. Olha só. Deixa eu chegar bem de pertinho pra vocês verem, ó. Olha essa cor como é linda. Essa aqui é a cor... Esqueci o nome, gente. Castanho. Olha só que lindo. Então, vamos lá. Vou começar as tulipinhas e logo eu volto com vocês. Voltando mais uma vez com vocês, pessoal, pra mostrar as lindezas prontas, ó. Uma, duas, três e quatro. Finalizadas, graças a Deus, todas com tulipas. Agora, é o processo de acabamento, né? Fazer uma volta toda em ponto fechado e já começar o bico de acabamento. Aqui, eu já separei o meu paninho do dia. Que vai ser esse, de gratidão, né? Porque é o sentimento mais nobre que temos. E vou usar a linha Anne Canário 1289. Maravilhosa. Vai ficar lindo, né, gente? Então, vai ser o paninho que eu vou fazer. Aqui, pra mim, já é de noite, tá, pessoal? Então, eu vim mostrar pra vocês. Mas esse aqui agora é só amanhã. Chega, né? Hoje tá muito quente, gente. Aqui na minha cidade chegou 42 graus. Vocês acreditam? Então, dá uma moleza no corpo. Meu Deus do céu! E quero compartilhar com vocês o recebido pago do meu din-din. Que eu comprei de uma amiga, membra, inscrita aqui do cantinho. Ela tem loja, tá, gente? Maravilhosa ela. É a Lu. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Top Crochê. Ela tem canal aqui na plataforma, tá, gente? É uma pessoa maravilhosa. Preço incrível. E chegou super rápido aqui pra mim, tá? Então, tudo que é bom, eu gosto de compartilhar com vocês. Deixa eu pegar uma tesoura aqui pra gente abrir. É... Eu comprei o decore, tá? Na loja dela. Aquele decore lilás que eu vim falando pra vocês que não tinha aqui, né? No ateliê. Eu podia até ter ido aqui na minha cidade comprar, gente. Mas eu vou falar pra vocês. Tá uma correria tão grande. É tanta coisa pra mim fazer que eu tô evitando sair de casa, sabe? Ainda mais com esse calorão. Eu não tô saindo, não. A pessoa abrindo o pacote, levando a surra, né? Porque tá cheio de fita, porque ela embalou bem certinho. Olha só. Dá pra vocês verem, né? Mas se eu conseguir tirar um, já tá bom. Aí. Ó. Ai, gente, que lindo! Não vai dar pra vocês verem direitinho, não. Porque já tá de noite, né? Mas nem focar não vou conseguir. Aí. Lilás quente. Olha que gracinha. Gente, vai ficar incrível, né? Deixa eu pegar a base pra gente ver aqui. Ai, meu Deus, vai ficar maravilhoso. Mas não posso, não posso. Eu tenho que terminar esses daqui. Não posso, de jeito nenhum. Então, eu comprei dois, tá, pessoal? Ó, dois. E comprei também um... Ai, ganhei presente, gente! E comprei o Astúcia, que eu tava sem, aproveitei o frete, né? E peguei o do grande, porque esse aqui, eu amo essa cor, gente. Eu amo Astúcia. Então, peguei o grande e esse daqui. O frete ficou bem baratinho pra mim, viu, pessoal? Bem baratinho mesmo. E é no Paraná. Eu sou aqui do interior de São Paulo, como vocês sabem. E pra mim, super compensou o frete. A hora que eu precisar de barroco ou decore, vai ser com ela, viu? Chegou mais rápido do que quando eu compro do Armarim São José. Ganhei um mimo. Ai, que delícia! Vou mostrar pra vocês o cartãozinho dela. Olha só. Que capricho, gente! Ah, meu Deus! Como é bom ganhar um mimo. Lembra que eu falei no vídeo pra vocês que as clientes gostam de ser agradadas? É sobre isso, gente. Com glitter. Ai, com glitter. Lu, muito obrigada, minha querida. Que Deus te abençoe abundantemente. Olha que lindo, gente. A felicidade resume-se muitas vezes a momentos belos e simples. Olha que lindo. Ai, Lu, esse é meu, tá? Não vou fazer pra cliente, não. Muito obrigada, adorei. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição o link do canal dela, tá? Pra quem quiser comprar com ela. Ó. Aqui no cartãozinho dela não tem. Tem o telefone. Ó, gente. Deixar parado assim, ó. Pra quem quiser pegar o telefone. Ela atende pelo WhatsApp. Gente, atende super bem, viu? Bem carinhosa. Não é porque é membro do meu canal, não. Eu gostei muito mesmo. E vocês vão ver aqui no cantinho mais compras com ela. Dicas de lavagem, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Amei. Ai, tem bilhetinho escrito a mão. Espero que goste desse pequeno mimo. Que Deus te abençoe cada dia mais. Top Crochê Armarinho. Lu. Ai, adorei, Lu. Adorei, adorei. Asmei, né? Então, gente, quis compartilhar com vocês essa comprinha e os tapetinhos. Agora, eu vou pegar no paninho, né? Vou dar uma descansada um pouquinho. Depois, eu vou pegar no paninho. E amanhã, eu volto com vocês pra gente iniciar a produção daquele ali. Finalizar. E esse vídeo vai ser assim, né? Aquele vídeo bem comprido. Então, bora lá, minha gente. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Bom dia, por aqui um novo dia que se inicia Com esse sol lindo raiando ali, olha só gente, que delícia E eu vim aqui fazia tempo que eu não gravava aqui na frente pra vocês Gente, olha só, como Deus é maravilhoso, né? Que linda, carregada de frutinha, gente, olha Em meio a tanta seca, né? Tantas queimadas, olha só gente Assim pelo meio, ó Tanta seca aqui no estado de São Paulo, tantas queimadas E Deus mostra pra gente que o poder é todo dele, né? Que ele toma conta de tudo e que em tudo ele é abundante e próspero A gente tem que prestar muita atenção na natureza, né? As minhas florzinhas, gente, caiu as folhinhas, né? Fiquei morrendo de dó É a época do ano, né? Agosto é muito vento, as folhas caem, é normal E, gente, olha só Olha como Deus é perfeito Como somos agraciados, né? Abençoados todos os dias Que é a riqueza maior que essa, gente? Essa florzinha, ela só sai uma vez por ano Diferente das outras que eu tenho aqui do lado, né? As outras rosas do deserto, elas dão o ano inteiro Mas essa aqui, ela é igual orquídea Ela só vem uma vez por ano Olha que linda Carregada, gente, carregada E sem chuva, né? Teve uma chuvinha, aquele dia que fez frio aqui, mas bem pouca E elas estão assim, ó Ontem à noite eu reparei Eu falei, gente, eu não acredito Amanhã cedinha eu vou filmar Porque assim eu compartilho com vocês E também tenho imagem delas, né? Eu fico bem feliz, olha só Saiu aqui também e tem cheno de botãozinho Essa aqui, gente Eu falo que é a minha riqueza É a mais próspera de todas Ela dá flor todo mês Ela não fica sem flor, ó Carregando aqui também E aqui Essa lindeza também Saindo aqui também vai sair mais, ó A gente só tem que agradecer, né? Deus é maravilhoso em todas as situações Ele nos cuida a todo momento A gente que tem que Fechar os ouvidos pro mundo E começar a ouvir mais o que vem de dentro, né? Eu vejo Riqueza, abundância, prosperidade Eu vejo E eu espero que vocês também pensem assim, né? Agora vamos lá pro ateliê, pessoal Chegando no ateliê A porta já tava aberta Pra adiantar o processo Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Como que tá O meu fiozinho ali Na cor castanho Pra eu finalizar meus tapetes Aqui O paninho de ontem De mais um dia, né? Graças a Deus Olha esse biquinho que gracinha, gente Eu vou deixar pra vocês o link na descrição Achei que combinou bastante Com Com a cor, né? Da estampa aqui Ficou bem bonito Esse bico é rapidinho, gente Em cinquenta minutos eu fiz tudo Aqui eu tô aumentando os caseados, tá? Antes eu fazia com dois Com duas correntinhas E agora eu estou fazendo com três Aqui também Em volta todo, né? Eu tô fazendo com três correntinhas E o bico fica bem certinho Ó, como vocês podem ver aí Bem certinho As bases, né? Que ontem eu falei pra vocês Que é fazer a tulipa Fiz em todos Eu acho que eu mostrei, né? Pra vocês as tulipas prontas Se eu não mostrei, né? Fazer o vídeo assim Em vários pedaços É isso aí Tá? As quatro bases prontas E agora eu vou pegar um de cada vez E começar o acabamento Desses tapetes Com a cor castanho Que é esse aqui Eu mostrei já pra vocês Mas vamos lá Ó Então agora eu vou começar O processo de acabamento, né? O dia tá bem cedinho É sete horas da manhã ainda E eu quero aproveitar A parte da manhã Que tá mais fresquinho Pra adiantar o que tiver que adiantar aqui Porque a tarde, gente Tá muito quente aqui na minha região Muito quente mesmo Ontem fez quarenta e dois graus E a previsão só tá subindo Pra semana inteira E se eu ligo o ar-condicionado Eu fico ruim Me ataca a rinite Pra que a gente passa dos quarenta, pessoal? Vou falar um negócio pra vocês Não é fácil não, viu? Então Eu vou aproveitar agora de manhã Ver o máximo que eu consigo fazer aqui E depois Eu venho Ao longo do dia As etapas que eu for eliminando Eu venho trazendo pra vocês Tá bom? Então, bora lá crochetar Oi, gente Voltei aqui com vocês Um pouco cansada Não reparem na voz Mas Missão cumprida, pessoal Ó Finalizei os quatro tapetes Graças a Deus Ficaram lindos Lindos, lindos Olha só, gente Que maravilha Aqui eu já fiz mais um paninho Porque o que eu apresentei pra vocês Aqui neste vídeo Foi uma produção de dois dias, tá? Dois dias de produção Então tem dois paninhos Tem o amarelo Que eu mostrei primeiro pra vocês Que é esse aqui E tem esse Também O mesmo biquinho, tá? O mesmo barradinho Eu vou deixar pra vocês na descrição A cor que eu usei foi essa A cor musgo Número 5338 Não, 5398, ó A cor musgo Da Anne, tá? E ficou lindo desse jeito Olha só, pessoal Lindo, né? Me sobrou tudo isso De fio ainda Era um big cone, tá? De dois quilos Que eu já tinha aberto Eu já tinha usado Em outros trabalhos Mas ainda sobrou bastante Eles ficam medindo, pessoal 72 por 52 É um tamanho muito, muito bom, né? Lindo, lindo Maravilhoso Então aqui eu já fechei A encomenda de mais dois clientes, né? São três pra uma cliente E um pra outro cliente E graças a Deus Por todas as coisas, né, pessoal? Eu consegui Mais uma etapa vencida Que eu venho aqui compartilhar com vocês Em forma de inspiração Pra tá ajudando vocês Pra que vocês também Façam na mesma cor Ou no mesmo modelo O barradinho também Se vocês gostarem Faça Porque é um barradinho rápido de fazer Ele é simples Mas ele é muito bonitinho, ó Muito delicado E pra gente vender Um preço bom, né? Um preço baixo Tá excelente, né? Eu consigo fazer Entre 50 e 55 minutos Com caseado e tudo Deixar ele prontinho Tá bom? E é isso, pessoal Vou finalizando Esse vídeo por aqui Agradecendo a Deus Pela presença De cada um de vocês Agradecendo a oportunidade De tá passando O meu trabalho Pra vocês Inspirando Ajudando De alguma forma Tá bom? E também Pras minhas clientes Abençoadas Que por meio Deste vídeo Conseguem ver Minha produção Ver que é eu mesmo Que faço Com todo amor Com todo carinho Desde, né? Da seleção Da compra De um paninho Até a linha Que eu vou usar Uma linha de acabamento Um trabalho perfeito, ó Retinho Sem tá com nenhum defeito Assim também Os tapetes, ó E é isso que eu quero passar Pra vocês todos, tá? Eu desejo que Deus Na sua infinita bondade E misericórdia Abençoe a sua vida Abundantemente Com muita saúde Com muita paz Com muitas alegrias Com muito amor Que abençoe seu lar Sua família Seu trabalho E que abençoe as suas mãozinhas Pra que tudo que você toque Seja muito abundante E próspero E faça tudo com muito amor Sempre, sempre, sempre Porque tudo que a gente planta A gente colhe É o que eu desejo pra mim E pra todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto